Muita sorte, tudo me correu muito bem. Então é muito legal, e nós falamos o mesmo idioma, né? Isso é a Blue Carpet, mas você está vestindo a Red Carpeta. É uma história que eu lembro do meu próprio, uma história que eu passei, e eu acho que vai fazer as pessoas se conectar com isso também. Oi, gente, nós estamos aqui com a maravilhosa Laura de Conte. Bem-vindo ao Blue Carpet, eu gostei. É muito bom, vocês. Nós temos uma boa noite aqui em Lisboa. Vamos fazer uma boa sorte. Isso é uma experiência muito especial, né? Porque eu tenho português de senha também, e eu estou representando Cláudia aqui. Então, tem todo esse amor de português, então é muito surreal, mas eu estou muito feliz de estar aqui. Isso é Papu, por exemplo. Esse é o produtor do Funny Girl. Muito bem-vindo, muito bem-vindo. O título do Funny Girl é o Dark, a Serious Song, um pouco de sexy vibe, também. Olá, Espanha! Muito bem-vindo. Eu gosto muito de Espanhol. Eu gosto muito de meus amigos de Espanhol. E quero desejar uma semana maravilhosa. E beijos. Vamos ao Tel Aviv. Olá! Nós tivemos a melhor hora em Tel Aviv. Muito obrigada por nos receber. Foi muito, muito divertido. E eu vou ver vocês novamente em Lisboa. Todos os países. 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 Ok? Ok? Estamos super cool. Vamos fazer um grande Eurovision. Ok? Obrigada. 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 Muito bem. Obrigada. Obrigada. De onde vocês estão? Mulher. Oh, legal! Novo Dogo. Meu amor, porque me faz isso na hora. Update, blue carpet. Success. Foi muito divertido. I'll see you later. Marona! Brady is Red of Hell. Obrigada. A lot do Eltonia. O grande dia estava tão perto e agora nós temos toda essa preparação. Eu estou muito emocionada. Olá! O que é você? A Australia? Oh, yay! Your girl Jessica é so cool! Pleasure to talk to you guys! Yeah! Oi! 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 We just finished the blue carpet. Wonderful experience. Very crazy. Very cool. It was wonderful because it was a blue carpet which didn't make me blend in with my dress. And the view was absolutely stunning. So, very fun. Had to hang out a little bit with the artist. So, we'll be taking off some rest. So, I have a little bit of Italian. My name is Laura. I'm representing Italy, which we are in class. I'm excited to meet you. Your song is great. Thank you. 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 Well, somebody said that it's a party. What? You tried to be as close as I can. Yeah. 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 You succeeded. You succeeded. This is so nice. How can it be that I haven't seen you yet? I know. I thought you were on a... Hey! Austria, representing here. Representing Malta this year. So, that's amazing. Nice to meet you today. By the way, I want to say I'm a huge fan of your work. Else. It's like, can I go to the Christmas movie every time? Okay. So, why are you here? Are you going to be here for the show as well? We're going to watch tomorrow and taste it. Okay. So, you're here for the rehearsal. Are you a performer or...? Yeah, I'm representing Latvia. Oh, great, great. I'm Brazilian in Latvia and I'm representing Latvia this year. The risotto gets risotto saga. Continues. I just wanted to let you know that I'm Laura Risotto. I'm having risotto. Oh! Laura Risotto eating risotto! You know what I'm saying? I'm not sure. I'm Laura Risotto. I know. It's a big part of your work. I'm trying to think, how else can you introduce yourself? I'm all feral. Without sounding obvious. What do you mean? What else do you say? What else are you saying? You don't. You're genuine. That's the thing. I'm not going to be there. He's nice. Seriously, I am addicted to Elf. Every Christmas, I watch Elf. I kind of make sure to watch Elf. It's the coolest movie to watch Elf. It's the coolest movie to watch Elf. It is so nice. You have to. And it's like, you're here. You're here. You're here. You're here. Guys, Will Thurl was there tonight. Yeah, it was fun. We met Will Thurl. I loved his movie, Elf. He asked me to be a teacher. He asked me to be. It was nice. It was fun. Crazy night. The perilous fight will be, we'll be worth it. We'll be real. It's just Nicholas.